Música Amigos e amigas da TV Serra dos Brindes Guanabí Bahia Hoje o programa Frente a Frente é comigo, Dan Teixeira E o nosso entrevistado é sensacional Nada mais, nada menos do que o professor Dumas Ó Dan Teixeira, quem é o professor Dumas? Um baiano arretado, erradicado em Goiânia, no estado de Goiás É filósofo, é mestre de filosofia política Com especialização em sociologia Professor, prazer tê-lo por aqui Obrigado por ter acertado o convite Fique à vontade Bom dia a todos os telespectadores Telespectadoras da TV Serra dos Brindes Para mim, professor Dumas É uma satisfação estar aqui E participar desse programa Frente a Frente Nada mais, nada menos do que Na companhia do alegre e competente Dan Teixeira Muito obrigado pelo convite E estou aqui a serviço O professor é baiano, mas já está no estado de Goiás há mais de 20 anos Atualmente, quais são as suas atribuições lá no estado de Goiás? Bom, então, com muita alegria Eu estou em Goiás há 30 anos Na verdade, fui professor catedrático da Universidade Da Pontifícia Universidade Católica de Goiás por 20 anos Saí agora em 2019 E no momento eu sou superintendente de igualdade racial Na Secretaria de Direitos Humanos do município Também sou presidente da Fundação João Mangabeira Que é uma fundação dedicada à pesquisa sobre questões sociais E professor de colégios privados na cidade Muito bem, professor Qual a análise da situação atual que o senhor faria? Diante da sua percepção mais aguçada Dan Teixeira, a análise não é uma das melhores no momento Nem para o Brasil e nem para o mundo É óbvio que países da Europa, Israel A própria América do Norte estão à frente do Brasil E a análise que nós faremos no Brasil Não se trata de ser de esquerda ou de direita Nem de amar ou odiar o presidente O Jair Bolsonaro Mas é uma análise difícil porque Por conta do início da pandemia O presidente não ter atuado como se deveria Ele não ter tomado as providências cabíveis E, sobretudo, ele ter ignorado Aquele momento em que várias pessoas Sobretudo na Itália Estavam morrendo em série Então, o presidente tinha que, naquele momento Chamar para si a responsabilidade Uma vez que ele foi eleito para representar e defender vidas E ter feito consórcio com outros países Acompanhar as decisões de outros países E, naquele momento, ele ter encomendado vacina Porque, para uma epidemia, é notório É óbvio que tem que ter um antítodo E ele tinha que ter antecipado A busca por esse antítodo E ele não fez E nós estamos pagando, não só com vidas Mas, sobretudo, com lockdown Com uma série de restrições Que poderia ter sido amenizada hoje Diante desta realidade aí Desses fatos todos Quais lições tirar disso, professor? Primeira coisa, telespectadores Telespectadoras, Dante Cheira É lembrar que o universo Ele tem um criador Os primeiros filósofos Aqueles que racionalizavam O surgimento do universo Eu estou falando de Muitos anos antes de Cristo Como é o caso do Tales de Mileto Ele foi o primeiro homem a dizer Que tinha um elemento que criou tudo E esse elemento não foi o homem Nem foi a mulher Se não foi o homem, não foi a mulher É um outro ser Então, a primeira lição é dizer O universo tem um comando E eu preciso buscar entender Que comando é esse Por que estou dizendo isso Como uma questão de lição? É que, em nome do acúmulo Do capitalismo Muitos homens e mulheres Que estão no comando da sociedade Parece que não existe um ser superior Parece que ele ou ela É quem fala de tudo Tudo passa pelo crivo Desse homem e dessa mulher E não é assim Nós temos que obedecer A outro ser superior Essa é a primeira lição Respeito ao sagrado Segunda lição Um homem brasileiro Uma mulher no Brasil Assimilamos uma cultura Norte-americana Até europeia, de certa forma E que nós nos isolamos Em nós mesmo Então, as pessoas Nós vamos conhecer vários casos Em que os filhos chegam em casa Entram no seu quarto E lá é o mundo dele Depois da cibernética O acesso fácil Às mídias sociais O celular passou Ser o mundo de muitas pessoas A segunda lição, então, é essa As pessoas não estão sabendo viver Com elas mesmas Pode observar que no período da pandemia A agressão doméstica A violência doméstica aumentou Problemas neuróticos As pessoas depressivas Por quê? Porque elas não estão acostumadas À convivência Mas ao isolamento de si próprio O homem é o seu próprio labirinto E ele não está sabendo lidar Com essa situação Então, é a segunda lição A terceira lição é Nós temos que repensar a vida na Terra São essas três lições que eu aponto Muito bem, professor No contexto político Você acha que Estamos na direção certa Os nossos apresentantes Estão agindo corretamente Ou estão deixando a desejar Não tem muito o que aprender E ser feito ainda Então, Teixeira Nós não podemos ser adeptos Adeptas do pior melhor Tudo que um homem sensato Uma mulher sensata deseja É que os políticos acertem Só que aí nós temos um problema Qual é ele? A visão tradicionalista do político Quem é o homem e a mulher Que geralmente sobe ao poder no Brasil? É o que tem dinheiro E é o que tem um nome tradicional Geralmente são esses homens Dinheiro não é um meio Para ser político Tradição também não Política é ciência Então, se eu quero um bom médico Uma boa médica Eu quero aquele que estudou Que pesquisou E fez seu curso de formação Bem preparado Assim eu quero um advogado Assim eu quero o professor Ninguém manda seu filho Para uma escola Em que o professor A professora Não tenha conhecimentos adequados Política é a mesma coisa Não foge a essa regra O político é um homem Uma mulher que estuda também Porque ela é ciência E aí o problema é Quando você tem um momento pandêmico Como é o caso O político não sabe o que fazer E aí ele começa medidas Muito baseado no achismo É o que na ciência Chamamos de senso comum Ele acha que isso é melhor Achar e ser É um abismo de diferença Quando se trata de vidas Que é o caso Muito mais grave a situação Então o político A gente vê que ele está tentando acertar Mas Muitos políticos estão presos Ao presidente da república E aí se o presidente Não manda dinheiro para o município Para o estado Ele não sabe o que fazer A não ser mandar o povo Para dentro de casa E mesmo assim Os estados não tiveram condição De conter o povo dentro de casa Por um fator cultural Nós somos um povo de movimento Nós somos um povo Em um país tropical Nós somos um povo De ir e vir Essa liberdade Então não se tira isso com leis Isso se tira com formação Com a educação E fazendo o povo pensar A gravidade do momento Então eu diria assim Tentando acertar eles estão Mas não estão fazendo A coisa adequada Por isso Muitas mortes E o que pode ser melhorado Diante disso professor? Bom Primeiro Eu sempre digo Que o que o estado E o governo federal Deveria fazer Era criar um grupo Entre psicólogos Infectologistas Biomédicos Médicos E o próprio político No caso Secretário estadual De saúde Ou municipal E todos os dias Em 24 horas Não só formar E informar A população Como Enviar para eles Regras De convivência Dizer o que está acontecendo De fato Primeiro Você evita Os fake news Ou seja As mentiras Pela internet Porque tem O governo Ele tem Um grupo Seleto Especializado E que nós Temos confiança No que eles vão dizer Então não precisa Escutar nada Além Daquilo que é oficial Isso é o primeiro Que podia ser melhorado Segunda coisa O Brasil Precisa Como outros países Encarar o problema Da pandemia Como um problema De massas Não de grupos E as vezes Eles tratam muito Quem é grupo de risco Não existe grupo de risco Todo mundo está em risco Agora Há pessoas que vão morrer Mais rápido Há pessoas que Infectadas Não vão morrer Eu tenho Na minha família Um caso Que meu primo Foi entubado Duas vezes E não morreu Ele está vivo Outras pessoas Nem sequer tiveram A chance De ser entubadas Morreram Então não é um vírus Que atua De forma padronizada Porque isso tem a ver Com a anatomia humana Então tem a ver Com a imunidade Tem a ver Com resistência Corpórea Então eles precisam Tratar isso Como um grupo Uma questão de série Pegou Corre risco De morrer Então nós temos Que atuar De forma Que todas as pessoas Sejam vacinadas E não por ideia De grupos Que esse é o Talvez na minha concepção É o pior equívoco Dos governantes É quando começaram A vacinação Pelo grupo Acima dos 80 anos Por que que isso é Talvez o maior Equívoco Eu não estou falando Em erro Eles não erraram Porque todos Têm o direito Como já disse De serem vacinados Equivocados Por que equivocados Pelo contexto Sócio Político E econômico Do mundo Correto O que que mantém Guanambi Uma cidade ativa Produtiva Desenvolvida Economia Corre Quem é que gera Economia Homens e mulheres Que estão Inseridos no mercado De trabalho Aquele Aquela Que todos os dias Sai de casa E vai para uma fábrica Para a empresa Para a escola Então Não vejo razão Para começar A vacinar Quem está dentro De casa Mas deveria vacinar Quem está No mercado De trabalho Professor Durmas E quais as Qual seriam As consequências Disso Você poderia Não ter lockdown E se tivesse Ele seria Reduzido Você poderia Estar Fazendo Um controle Do isolamento Social Num outro Formato Porque as pessoas Que estavam De fato De frente Eles já estão Vacinados E por que então Professor Que as pessoas De 80 anos Foi quem mais Morreram Porque quem estava Na rua Levou o vírus Lá para casa Foi por isso Que eles morreram Por isso Que é um equívoco A análise O formato Como o político Brasileiro Fez a vacinação A condução Foi precipitada Foi precipitada Inverteram 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 Que é um problema Do político Brasileiro Geralmente ele inverte As coisas Mesmo sendo Tudo prioridade Nesse momento De pandemia Nos trouxe Um choque De realidade Nos colocou Assim Em situação De igualdade Somos todos Frágeis Somos todos Iguais Diante Dessa realidade Desse choque O professor Acredita Na melhora Do ser humano Daqui pra frente Seremos melhores Seremos mais acolhedores Mais solidários Mais sensíveis Uns com as situações Dos outros Dan Teixeira Eu costumo dizer Que Muito conhecimento De Deus Nos aproxima Pouco conhecimento Dele nos afasta Quando O Brasil É um país Que politicamente Não se investe No professor Na professora E não se investe Na educação Eles vão dizer Olha Mas nós investimos Na educação 13, 20% Do PIB local Tá Investiu Eu só preciso saber Onde Porque no professor Não foi Na professora Não foi Isso pra responder A tua pergunta Passa pela Formação Educacional De um povo Então se eu tenho Um professor Que trabalha de manhã Trabalha de tarde E as vezes ele trabalha A noite Eu pergunto Ele descansa Que hora Ele pesquisa Que hora Não tem tempo hábil Portanto tá aí o problema A nossa população É carente de conhecimento Uma coisa Telespectador É dizer que a população É ignorante Não é A população não é Ignorante Por que que ela não é Porque a escola Está aí Mas ela não tem Acesso ao verdadeiro Conhecimento Porque Politicamente Engessava A atividade Do professor Então nosso povo Desconhece regras Por isso Nosso povo Não obedece Não é porque ele é Ignorante É bruto É porque ele não foi O estado O município A federação Não dá a ele Oportunidade de pensar De estudar Depois ele quer castigar Um pai Uma mãe Que não educa o filho A filha Não tem o direito De castigá-lo Porque a este filho A esta filha Não comete os erros Por querer Mas ele comete Por ignorar as consequências Assim igualmente A sociedade O cidadão Que não é educado É culpa do governo Do estado É culpa do prefeito Da câmara De vereadores De todos esses Homens e mulheres Que recebem Os nossos salários Nós trabalhamos Para pagá-los E eles Em contrapartida Não devolvem A sociedade Aquilo que é de direito Conhecer Então O que eu espero Quando você me pergunta É que a população Precisou passar Por esse sofrimento Ou passar por ele Para poder entender Que existe uma vida E que essa vida Existe limites Existem regras E que nós precisamos Obedecer Segundo Nós precisamos Ser mais humanos Uns com os outros Faltou isso na humanidade Não é? Vocês estão vendo Políticos Furando fila Vocês estão vendo Pessoas da polícia Furando fila Nós vemos lá Em Belo Horizonte Empresários Vacinando-se Eles e políticos Numa garagem Isso mostra A arrogância A petulância Dessas pessoas E eles não têm conhecimento Eles têm dinheiro Ter dinheiro Não significa riqueza Tá? Tem gente que é Tão pobre Tão pobre Que só tem dinheiro Então esse é um grande problema Da sociedade É ser humano É pensar no outro Na outra É aprender a dividir Compartilhar Então é isso que eu estou esperando Nesse momento Pós pandemia Como é que nós vamos Agir Porque erramos até agora Correto Vivemos de uma forma Muito, muito agressiva Uns com os outros Nós estamos em um país Dan Teixeira Que por ano Se assassina Mais de 60 mil pessoas Como que um político Pode dizer que ama Esse país Como ele pode dizer Que ele está preocupado Com um país Que matar Virou uma coisa normal Matar não é normal Matar não é cultural Então isso Não pode ser política Isso pode ser qualquer coisa Menos política Como ciência Então espero Uma Uma reavaliação Do modo de vida Das pessoas Que haja mais empatia Daqui pra frente Exatamente Mais empatia Mais amor Que o trabalho Não seja Pra escravizar o outro Que a pessoa Saia de casa E queira ir pra empresa Porque o seu patrão Sua patroa É humano com ele Não é um relaxado Mas não é um explorador Que ele trabalhe Gostando de trabalhar Porque aí ele vai gerar renda Ele vai pagar os impostos Também feliz Porque os impostos Retornam como segurança Uma saúde de qualidade Como que você está Em um país Que você morre Na fila de hospital Então que política É essa que a pessoa Permite O seu co-cidadão Aquele que paga O salário dele Morrer porque Faltou um leito de hospital Isso só no Brasil Infelizmente só no Brasil Então gente Nós precisamos mudar Essa concepção E você Telespectador Telespectadora Não se vota Por amor Você não tem que amar Alguém pra votar Você tem que entender Se ele tem um projeto Pras vidas de todo mundo É o projeto dele Não é o gostar dele Ah vou votar Porque é meu primo Não se vota em primo Se vota em quem é político Entendeu? Porque meu primo Vai fazer outras coisas Que ele goste Mas a política Não é pra qualquer homem Pra qualquer mulher É pra quem tá pronto É pra quem tá pronto É pra quem tem projeto de vida Às vezes Nós precisamos tomar Essas atitudes Pra mudar o cenário Do Brasil Porque é catastrófico Não se espera coisas boas Se assim continuarmos Nos comportando Viu Dante Cheira Os impactos São terríveis Principalmente na economia O senhor Com a sua percepção Aguçada Detalhada Vê perspectivas De melhoras na economia A média e longo prazo Professor A médio A curto e médio Não A longo prazo Sim Eu costumo dizer Que o Brasil Precisa democratizar A economia O que significa Democratizar a economia É injusto Eu Dumas Produzo O lixo Na minha casa Mas eu mesmo Quero cuidar dele Porque fede Porque isso Porque aquilo Quem é que vai cuidar Desse lixo Que eu produzi O chamado Gari Aquele que vai Recolher Quem de nós Quando o caminhão Passa na minha rua Recolhendo o lixo Que eu produzi Gostaria de fazer Aquele serviço Certamente Ninguém Por que ele tem que ganhar Menos do que eu Se ele faz o pior serviço Aquele serviço Que eu não quero fazer Por que ele tem que ganhar Menos O meu filho A minha filha Pode estudar Numa escola Privada Por exemplo O filho O filho daquele que limpa O meu lixo Não pode Porque eu pago Mal pra ele Então isso não é Justiça social Eu vou gerar Cada vez mais Pessoas descontentes Então o impacto Da pandemia Na economia Se dá Porque nós estamos Em um país Que não é justo Socialmente Com aquele que trabalha Com aquela que trabalha O Papa Francisco Que é um ótimo Papa Mas pra ele ser Um ótimo Papa Ele precisou Ter um professor Uma professora Sim O juiz Da minha cidade Da comarca Da minha cidade É um ótimo juiz Ele precisou Do professor Da professora Quem ganha mais O juiz Ou o professor A professora Democratizar a economia É isso É fazer jus Ao trabalho do outro Dumas Você quer que um gari Que não estudou De jeito nenhum Ganhe tanto quanto você Tanto quanto Não sei se é justo Porque eu estudei Ele não Mas ele precisa Ter um salário digno É isso que eu estou exigindo Dignidade é isso Democratizar é isso Ah, mas o juiz Eu fiz isso Eu sou júri popular E fiz uma conversão Com o juiz Por que o senhor Tem que ganhar tanto E eu não Só porque eu estudei muito Quem te disse Que eu estudei pouco Pronto Onde está escrito Que eu estudei pouco Que você entrou Numa universidade Eu também Concorri tanto quanto Você Muito bem Então não existe Esse negócio Que alguém estudou muito Ah, ele é médico Estudou muito Todo mundo Que entrou na universidade Do pedagogo Ao médico Estudou muito Concorreu Concorreu Então é uma questão De concepção cultural De que há profissões Mais importantes Não existe Todas as profissões São importantes Senão nós não precisávamos Delas Corretíssimo Então democratizar Os impactos Está aí Um país pobre Em que Se vocês conversam Com o prefeito Ele sabe Que 73% Do PIB De Guanambi Vai para o governo federal Então não existe Essa do governo federal Dizer que Ele não tem dinheiro Até porque nós sabemos É denúncia Bem agora Que ele gastou 2 milhões e 300 Nas férias dele Em tempo de pandemia Então tem o dinheiro E o dinheiro Precisa voltar Para Guanambi Para que o prefeito Com a câmara De vereadores Cuidem da população Então Esse é um impacto maior É a pobreza Que o governo federal Provoca Nos municípios Então daqui Sei lá 10 anos É possível Eu não sou economista É óbvio Mas eu sou um Que estudo muito Sobre economia Na universidade Na pontifícia Universidade católica Trabalhei vários anos Com curso de economia Filosofia da administração A disciplina que trabalhei Então eu sempre Estudo economia O que me preocupa Porque nós estamos Em um país Danteixeira Que você passa Pelo ensino fundamental Primeira fase O ensino fundamental Segunda fase O ensino médio E você nunca estudou economia Aí chega na universidade Você escolhe um curso de economia Porque você nunca estudou na vida E economia É uma questão de educação Então ele deveria estar Na grade curricular Das escolas brasileiras Introdução A economia Porque eu sempre digo O brasileiro Não educado economicamente Ou ele é gastalista Ou ele é Carnessista Ele gasta Todo o dinheiro Ele não planeja Porque não tem Essa esperteza Ou ele paga Carnê todos os dias Ele gasta tudo Então precisa Educação E é possivelmente Eu Às vezes eu faço Essa especulação Que nós não temos A introdução A economia Já no ensino Fundamental Primeira Segunda fase Exatamente Para que o povo Não aprenda A gastar E aí ele gasta Sobretudo com a ideia De compra a prazo A ideia do cartão Não sou contra Só estou dizendo As pessoas Não têm dinheiro Porque não planejam Suas finanças Eu lembro Que uma vez Eu fazia um curso Com o pessoal do Sebrae E na pesquisa Nós descobrimos O que? Qual é o país Que tem o povo Mais empreendedor No mundo? O Brasil Isso gente Isso é regra O Brasil É o povo Mais empreendedor Do mundo Mas é o povo Que mais quebra Suas próprias empresas Por quê? Porque eles não entendem De capital De giro Eles não entendem De fluxo De caixa Eles acham Que teve a empresa Como fazem também Com as instituições públicas Pega dinheiro A qualquer hora No final do mês Ele faz a retirada Mas não desconta O que ele pegou Durante o mês Não tem empresa Que se sustente Então entender Economia Telespectadores Telespectadoras É fundamental E aí Esses impactos Vão durar Por um tempo Infelizmente E aí Vai ficar Esse assistencialismo De sempre E as pessoas Nunca se emancipam Economicamente Só para fortalecer O que foi dito A educação financeira Realmente Tinha que ter Início lá atrás Lá no Mais bem Na introdução O menino entrou na escola E já tinha que ter Educação financeira Ele tinha que ter É necessário Eu espero muito Que haja políticos Que queiram mudar A nossa grade curricular Para que nós tenhamos Um país Digno Porque essa corrupção Política Gera os bandidos Os traficantes Gera essa pobreza Essa gente Muito pobre Que aí Olha Um homem Uma mulher Que tem filhos Que tem filhas E vê eles passarem fome Ele vira bicho Ele vai buscar comida Onde tiver Não tem saída Programa frente a frente Hoje comigo Dão Teixeira Recebendo aqui O professor Dumas Sabe as palavras Professor Finalzinho de programa Finalzinho de bate-papo Algo de mais interessante Que o senhor Queira acrescentar Fique à vontade Pedi a vocês Telespectadores Telespectadores De Guanambi Região Respeitem as regras Do lockdown Porque são vidas Pedi a vocês Que pensem Na hora de sair Sem necessidade Vamos preservar a vida Que é o bem maior Eu sempre digo Não tem sentido Viver E viver de qualquer jeito Então é fundamental Mesmo discordando É um momento difícil Mas esse momento Vai passar Mas ele só passará Se você fazer a sua parte Não adianta A câmara de vereadores O prefeito O jornalista Fazer o pedido Falar de Nós já temos Tragédia demais Não precisa de mais Ninguém aumentando As nossas dores Então vamos respeitar As regras De isolamento social É importante Para a vida De todos nós Viu E eu agradeço A você também Pela oportunidade Aqui a direção Da TV Serra dos Brindes Um momento importante E é sempre É missão nossa Estudar Pesquisar E informar É missão nossa Obrigadão professor Bom retorno A Goiânia Obrigado Deus se abençoe Foi um prazer Obrigado Obrigado Dante Cheira Foi muito bom Rico Gostei Esse bate-papo Esse bate-papo É interessante E é importante Que nós mesmos Comecemos A praticar Aquilo que pensamos É por aí Obrigado professor Valeu Gente É isso É o que tínhamos De importante Para hoje Programa Frente a Frente Com o professor Dumas TV Serra dos Brindes Guanabí Bahia Indo sempre além Até o próximo encontro